Vidal recupera espaço no Flamengo após atos de indisciplina. A mensagem do Colo-Colo e a irritação com o banco de reservas renderam multa Vidal. A situação, porém, foi como divisor de águas na relação entre o chileno e Vitor Pereira. A mudança de comportamento dos bastidores é proporcional ao aproveitamento em campo com o Flamengo nos últimos meses. A resposta foi sim imediata. A postura dos treinamentos passou a ser comentada pelos corredores do Ninho. A intensidade de Vidal nas partidas fez Vitor Pereira aumentar a minutagem e o volante conquistou o espaço entre os titulares. O episódio em disciplina, parará, pão doce, parará, parará, pim, pim, pá, pá, tá. O chileno entrou, pá, pá, pá. E é isso, ó. A gente só falando em minutagem aqui. Quanto a portuguesa, ele jogou 16 minutos. Quanto o Palmeiras, 10. Quanto o Boa Vista, não jogou. Quanto o Aulau, 10. O divisor de águas... Então, ou seja, olha só pra vocês terem uma noção. Até antes do jogo contra o Aulau, ele só tinha jogado 36 minutos na temporada. No Aulau, ele já jogou 90. Em um jogo, ele jogou mais do que ele tinha jogado nos últimos cinco jogos. É, mas, Bigode, mas no contexto do Gerson Esposso também, né? Isso. Não sei se ele jogaria esse jogo. Aí no Volta Redonda, ele jogou 57. No Independente, jogou os 90. No outro, Independente, 70 e pouco. O Vasco, e pouco. Aí no Fluminense, ele começou no banco. Era time mais alternativo. E aí ele volta ao time titular contra o Vasco, joga 70 minutos. Ou seja, Vidal hoje é titular, é titular do Flamengo. E aí, eu, Rafa, pergunto, é crescimento mesmo? Ou mais uma opção errada do Vitor Pereira? Bom, primeiro, isso aí que tem, né? A não ser que você coloque em dúvida a reportagem da Letícia Marques, isso aí são fatos, né? Que o jogador teve uma conversa com o técnico, tomou aí uma multa, acho que a multa foi até merecida, mas que agora, segundo a reportagem, ele tem se dedicado nos treinos e tudo mais. Mas eu acho que toda essa dedicação nos treinos ainda não se reverteu em boas atuações. Acho que o Vidal tem, sim, sido mais intenso. Acho que na marcação ele tenha se desdobrado, por vezes até corrido errado. Nisso, eu notei essa diferença. Eu acho que o Vidal conseguiu, de alguma forma, colocar até um pouco mais de vontade em campo. Mas eu acho que isso ainda não se traduziu em boas partidas. Acho que o Vidal erra muitos passes. Eu acho que ele faz más escolhas dentro do campo. Eu acho que por mais que a vontade do jogador possa ter, de alguma forma, aparecido e ele tenha diminuído as polêmicas, não muito, né? Porque esses dias ele já... Eu tava até rindo disso com o Perrot esses dias, a gente fazendo live. Ele já mandou a mensagem, botou, publicou em alguma rede social do Fabrício Bruno. A Europa te espera, irmão. Então, ele é um cara que... Ele tá sempre querendo mudar de clube e tá sempre querendo que os outros mudem também, pelo visto, já incentivando o Fabrício Bruno a tentar um contrato com a Europa. Mas eu acho que tá faltando ele jogar. Eu acho que tá faltando com a bola. Que é um cara que notoriamente tem qualidade. Todo mundo sabe a qualidade do Vidal com bola. Mas por mais que ele tenha dado essa virada de chave, esteja treinando bem, esteja aí de boa, em pazes feitas com o treinador, eu ainda não acho que isso se refletiu em jogo. Acho que o Vidal tá jogando mal. Acho que o Vidal tá jogando mal. Acho que, eventualmente, não sei se ele se desconcentra. Aí é um passe no pé do adversário que coloca um contra-ataque arriscadíssimo pra gente. Tem acontecido algumas vezes. Então, eu vi, eu concordo com o que fala aqui. Recuperou espaço. O bigode leu aqui é nítido. Era um jogador que jogava pouco. E hoje é um jogador que, se não é titular, tem 30, 40 minutos por jogo. Então, é um cara que tá sendo muito utilizado. É um cara nitidamente importante pro Vitor Pereira. Mas, pra mim, ele ainda precisa melhorar. Eu acho que esse tempo que ele tá tendo mais de jogo, ele foi conquistado, talvez, com base em treinos. Mas não naquilo que ele mostrou dentro de campo. Acho que o Vidal ainda não também. Pra falar a verdade dos volantes, se eu pegar as últimas partidas, talvez o que mostrou... O melhor futebol foi o Igor Jesus. Possivelmente não foi o Thiago Maia. Não acho que o Thiago Maia tá jogando bem. Tá muito abaixo. Gerson, lento, disperso, preso fisicamente. Acho que o Vidal tá até melhor que esses dois. Mas o Igor Jesus ainda, talvez, num nível acima. Talvez, se fosse pra premiar essa intensidade, essa vontade, talvez o Igor Jesus, até de titular, fosse mais justo, bigode. Eu tenho uma opinião um pouco mais forte sobre o Vidal. De todas as contratações, a gente tem uma expectativa. Ela gera uma expectativa. A gente tem uma expectativa grande sobre o Arrascaeta, sobre o Felipe Luiz, Rafinha, o Gerson, o Caralha Quatro. Mas de todas as... Entre a discrepância, entre a expectativa e a realidade, pra mim o Vidal é a maior decepção, maior decepção da era milionária, da era Landim do Flamengo. É a maior decepção. Porque eu vi esse cara jogar na Europa e quando o Flamengo surgiu o interesse nele, até um pouco antes, falei, mano, esse cara vem pra cá pra sobrar. Esse cara vem pra cá aqui pra se titular em qualquer time e esse cara vem pra sobrar dentro da posição dele. Falei, pô, não tem como. Esse cara é foda. E chegou aqui, mano, assim, eu acho até que ele tá tendo vontade, tá? Eu acho que a disposição, se o Thiago Maia e o Gerson tivessem a disposição do Vidal, a gente tava bem, tá ligado? Agora, mano, é discrepante que o cara é uma decepção, um cara que só toca a bola por lado, tem os desarmes e tudo mais, tem essa vontade, mas a verdade é que, mano, é bem escroto, tá ligado? Hoje tá no veneno, não tô no veneno não, irmão. Agora, eu concordo com você, pra mim é Igor Jesus e mais um. Pra mim é Igor Jesus e mais um. Igor Jesus... E eu vou falar, eu nem botaria o Vidal, não. Nem entraria o Vidal. Pra mim é Igor Jesus ao lado do Thiago Maia ou do Gerson. Vou botar o Thiago Maia um pouco mais avançado ou a gente permanecer com o Gerson. Entendeu? Pra mim, num esquema de 4-4-2. Mas... Enfim. Eu adoraria o Flamengo contratar o... Como é que é o nome? O Uribe, que tá no Porto. Eu adoraria. Adoraria que o Flamengo contratasse o Thiago Maia ou o Thiago Alcântara. Hoje a gente tem jogadores que nome o potencial já demonstrado no próprio Flamengo, seria foda. Se a gente... Vamos lá, Rafa. Pega... Começo do ano passado. A gente fala assim, pô, nossos quatro volantes são Vidal, Pulgar, Thiago Maia e Gerson. Meu irmão, tu ia falar assim, caralho, tá foda. Se alguém chegasse pra você em começo de 2022 e falasse assim, ó, os quatro volantes que você vai ter no elenco em 2023 vão ser esses. Eu não vou questionar a qualidade técnica desses quatro jogadores. Não vou. O Gerson é um jogador histórico. Thiago Maia é titular do nosso terceiro título de Libertadores. O Vidal, a história dele no futebol europeu é foda. Ninguém é titular de uma Juventus. Talvez uma das melhores Juventus dos últimos, sei lá, 20 anos, 10 anos, 15 anos, né? Jogou no Bayern de Munique do Guardiola. Foi titular do Bayern de Munique do Guardiola. Passou pro Bayern Internacional. É bicampeão da Copa América pelo Chile. Fez uma puta campanha na Copa aqui no Brasil. E o Pulgar, que é o cara que também é titular da seleção chilena, que é uma das seleções competitivas aqui na América do Sul. Eu não vou questionar. Só que a bola tá falando. O campo tá falando, Mauro. Ah, o Igor Jesus não é o novo... O Igor Jesus não é o novo Casemiro. O Igor Jesus não é o novo César Sampaio. Não é o novo Flávio Conceição. Não vai ser, irmão. Mas dentro do que a gente tem hoje... Desculpa, o Igor Jesus destruindo, Mauro, ele já faz mais do que os outros. O Igor Jesus destruindo, hoje, ele faz mais do que os outros quatro que estão jogando. É só isso. Não tô dizendo aqui... O Igor Jesus assume a vaga titular, não precisa contratar ninguém, não. Não, mas pra realidade de hoje é isso. O Igor Jesus não é o novo César Sampaio. O Igor Jesus não é o novo César Sampaio. O Igor Jesus não é o novo César Sampaio. O Igor Jesus não é o novo César Sampaio.